E fala, fala, gente boa! Tá bom, gente aqui, sejam bem-vindos com mais um fucking sensácio vídeo, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre a E3, pessoal, que é um evento de games totalmente esperado, ele é o evento mais esperado pra galera que curte jogar videogame, é meio hardcore nesse meta, até o pessoal mais casual, ele fica atento no evento, porque, tipo, vira assunto em todas as redes sociais, então não tem como você ficar por fora da E3. Se você gosta mesmo que um pouquinho só de jogar videogame. Então, vamos lá, esse ano aqui, a gente vai ter sempre as três grandes conferências, né, que é quem? A Sony, a Microsoft e a Nintendo, e esse ano aqui tá peitada a coisa, né? Então eu fiz um tópico aqui, galera, eu vi todos os jogos já confirmados que a Sony vai apresentar e que a Microsoft, ela vai apresentar. E é engraçado, galera, que, tipo assim, eu não sei qual é a estratégia da Sony, mas a Sony, ela colocou muito jogo pequeno pra apresentar, tipo, confirmando o que ela vai apresentar. Fora esses jogos já confirmados, é claro que eles sempre trazem uma surpresa na hora, eles podem trazer alguma coisa aí, maneira. A Microsoft, ela já tinha anunciado antes, durante a E3, ela vai mostrar muito o jogo, que vai sair ainda esse ano de 2015. Então, a gente fica assim, né, porque tudo que a Sony tem, ela tá preparando pra 2016. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, alguns dos jogos da Sony que ela tá lançando, que são confirmados e vão aparecer no evento, né? Então tem Until Dawn, ele é um jogo foda, ele vai sair, acho que em outubro ou agosto, eu não tenho certeza. Ele é um jogo de terror, vai ser exclusivo, um jogo foda. Fora Until Dawn, a gente vai ter um remaster, mais um remaster aí pra lista da Sony. Você parece fazer remaster, tá feio, começa, vamos fazer umas, trabalhar as ideias, né? Fizeram um jogo chamado Drown to Death, ele é tipo um jogo de tiro em terceira pessoa, só que todo um estilo de rabisco no caderno, não sabe? Vocês vão estar vendo aqui, em algum lugar, um previewzinho do jogo. Ele é um jogo que eu achei bem legal, só que apesar dele ser bem legal, é uma coisa que eu acho que é só à primeira vista, assim. Eu acho que ele não vai fazer tanto sucesso, eu acho, né? Tá falado, pode ser que ele vire também e ele estoura de um grande sucesso. Mas eu acho que já foi essa época. Outro jogo aqui é Tamper, Tamper que, mano, eu olhei, eu tinha uma epilepsia jogando. É um simulador de epilepsia, vocês não precisam saber mais que isso. Eles fizeram, por último, o único jogo aqui que eu gostei de todos que eu vi, que se chama Salt and Sanctuary. Ele é um jogo de plataforma, ele lembra bastante os Castlevanias antigos. Cara, ele é um jogo bem dark, um jogo que pode ser um Dark Souls 2T, não sei. Vocês também estão vendo aí. E ele tem uma trilha sonora fantástica, eu achei bem interessante o que eles colocaram. Mano, tem muito mais jogo que a Sony, ela confirmou, só que são jogos todos desse Night, jogos pequenos. E como eu disse, de todos que eu vi, o que eu gostei realmente foi a Sentient Sanctuary. Ela tem vontade de ter um PS4 pra jogar ele aqui, né? Mas a Microsoft confirmou, entendeu? Ela confirmou, isso vai ter. Vamos lá, Forza 6, pra começar dando um show, né? Porque Forza, ele é um dos jogos mais da hora que tem de corrida ultimamente. A gente vai ter Gears of War, o novo, se não me engano é Project, eu não sei qual que é a nomenclatura que ele vai ter ainda. Fable Legends e Halo 5, galera. Mas, cara, você tá vendo o peso dos títulos da Microsoft e eu da... Então a Sony, eu acho que ela tá meio assim... Mano, ela tem que lançar alguma coisa lá, senão vai ficar meio feio pra ela, né? Porque a Microsoft já falou que, ó, vai ter muita coisa pra esse ano. E a Sony, eu não sei se eles vão antecipar lançamentos, eu não sei. A gente vai ver junto isso daí. Mas pra não ficar nessa guerrinha, vamos falar também da Nintendo, galera. A Nintendo, pra mim, ela é um show aparte, entendeu? Nos últimos anos eu zoava muito ela, porque só fazia coisa igual, coisa igual, igual, igual. E aí ela continuou fazendo essas paradas, só que ela começou a abrir os horizontes dela. E isso pra mim é magia, porque isso é o resultado de nascer aí um Devil of Third, galera. Vocês tão vendo provavelmente gameplay aqui. Pra quem me conhece sabe que um dos meus jogos favoritos era Guns the Duel. Quando eu era menor, eu jogava muito. E esse jogo me lembrou muito ele. Ele é um jogo que misturou hack and slash com shooter. Cara, o jogo ali é genial. Tem um editor de mapa, tem muita customização. Eu acho que isso daí é um sucesso. Acho que daí deveria ter no PC, tá? Só pra fazer uma adenda aí. Também tem Zelda, Star Fox também. Há uma possibilidade, isso daqui não é confirmado, deixa eu rolar o Metroid. E fora isso daí, tem conferências das desenvolvedoras, né? Então a gente vai ter aqui, ó, Bethesda, EA, Ubisoft e Square Enix, galera. Então a Bethesda, ela já vai chegar aí, foda, com dois jogos do caralho, que é o quê? Doom 4 e Fallout 4. O Doom 4, cara, assim, Doom, ele sempre foi uma franquia que inovou. Lembra no 3, cara? O 3, quando ele lançou, ele foi uma parada assim que o pessoal ficou pasmo, entendeu? De quão inovador ele era pra época. Vamos ver agora se eles vão conseguir repetir esse feito, né? Porque, cara, você precisa ter muita audácia pra fazer, pra pegar um título desse daí e conseguir transformar ele em algo melhor. Quase uma obra-prima, Doom, cara. Então é uma das minhas franquias preferidas. E também vem o Fallout 4. Fallout que eu não posso falar muito sobre o jogo em si, porque eu não joguei Fallout. E eu também não curto muito essa temática dele. Mas ele é um jogo que tá sendo muito aguardado. Eu vi o trailer. Ele tá bem legal, cara. E eu espero que eles mostrem muito do jogo. Fora isso daí, a gente vai ter a EA, galera. A EA que vai chegar pra quebrar a cena aqui, hein? Porque a EA, ela... Fora os jogos de esporte, porque a EA normalmente é só jogo de esporte, 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 esporte. Que é o carro-chefe dela, né? Mas ela vai trazer, galera, Mirror Zed ou Star Wars Battlefront. Um jogo que, assim, ele vai trazer muita coisa, assim. Porque se você parar pra ver, nunca teve um jogo que mostrou 100% tudo de da hora que tem no universo de Star Wars. E esse jogo aí, ele promete muito. A gente vai ter o Mass Effect 4. Que Mass Effect eu fico assim, tipo, o que eles vão fazer? Porque, teoricamente, ele acabou, né? Não sei. Vamos ver. Porque o 3, ele foi um fracasso também. O pessoal criticou muito ele. E também aí, pra finalizar, galera, a gente vai ter aí, talvez, um novo Need for Speed. Eu quero saber o que que vem daí, velho. O que que vem da EA. Então, eles estão prometendo muito. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir, né? E a gente também tem agora a Ubisoft. Esse ano tem coisas, viu? Ela tem muitas coisas pra mostrar. Como sempre, né? Ela nunca deixa a desejar. Então, a Ubisoft, ela vai ter aí Rainbow Six Siege. Assassin's Creed Victory. Ela vai ter também o The Division. The Division, que é um jogo, cara, que eu tô rezando, cruzando os dedos. Vocês também façam isso agora. Cruze meus dedos. Pra ela não cagar ele. Porque o jogo, ele tem tudo pra ser um jogo foda demais. Desde a outra E3, quando mostraram ele, mano, a galera ficou num hype foda. Isso daí é uma cartada muito boa pra ela, muito positiva. Se ela conseguir entregar tudo que ela prometeu, mano, ela vai estar lá em cima, entre as produtoras. Vamos ver o que que eles vão fazer aí. E, por último, a gente tem aqui a Square. A Square, que ela vai ter aí um novo Deus Ex. Vamos ver o que que eles vão... o que que vem daí. Eu não sei muito bem o que esperar. Mas a Square, ela promete uma surpresa. Tem uma possibilidade aí de rolar um Kingdom Hearts 3. Então, a gente fica assim, né? A gente não sabe muito bem o que esperar esse ano. Cara, tem muita coisa. Isso daí é um resumo pra vocês de tudo que a gente vai ter nessa E3. Não percam aí a E3. Se você quiser ficar sabendo tudo sobre ela em tempo real, me segue no Twitter. Que quando estiver rolando o evento, eu vou ficar tweetando. Vou tweetar tudo. E vocês vão ficar por dentro da parada. Links pra vocês assistirem a transmissão também eu vou colocar. Não faço live porque o YouTube não permite eu soltar esse tipo de conteúdo assim. Que não é meu, né? Então, fica tranquilo. Porque se você não conseguir pegar na hora, eu vou fazer depois um apanhado geral. de cada uma das conferências. Então, fica ligado aí. Cara, me segue no Twitter, arroba Rafa Matos. Você deve estar vendo isso daí aqui, tá? Porque lá você vai ficar por dentro de tudo. E se inscreva no canal pra ver os vídeos que eu vou soltar futuramente sobre a E3, hein? Então, vamos lá. O que vocês acham, galera, que vai estourar na E3 desse ano? Deixa o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Tranquilo? Um forte abraço. Tudo de bom sempre, galera. E até mais. Fui! Fui!